Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Flávia e sou professora do Departamento de História da UNB. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que, após 130 anos, ainda mobiliza pesquisadores e a população em geral. De quem é a responsabilidade pelo fim da escravidão no Brasil? A abolição foi uma dádiva ou uma conquista? Ao longo de décadas, a história oficial deu muita importância à Princesa Isabel, que de fato assinou a Lei Aure em 1888. Na contramão dessa versão, que apagava a participação da população negra escravizada, liberta e livre, ativistas do movimento negro têm se dedicado à afirmação do 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra, numa referência à história do Quilombo dos Palmares. Se, por um lado, não faz sentido ficar apenas na figura da Princesa Isabel, por outro, se limitar a Palmares não resolve o problema do apagamento das lutas da gente negra por liberdade e cidadania. Até porque a maioria da população negra já estava liberta ou livre décadas antes do fim da escravidão. O que sabemos sobre os abolicionistas negros? Essas pessoas agiam sozinhas ou de modo articulado? Que projeto tinham para o Brasil sem escravidão? O que fizeram após a abolição? Vamos trocar informações sobre isso?